Segura aqui, fica filmando ele Tira a mão Conseguiu? Não entra não, calma Ele está aqui vendo a sala Tentou fugir pela janela, não conseguiu Calma, já abri a porta Vamos ver se eu consigo agora É, ele está com mais medo Que com outra coisa Ó, esse cabelo todo, coitado Como que ele consegue ficar preso aí no corpo? Ele entrou, a Nina viu ele aqui Não, sem cair, pendurado ali Ah, tem um garras nas unhas Ah, daí fica na tela? Da hora É o Assassin's Creed Bota a nozes ali O que vai fazer? Tá filmando? Tô Faz dois minutos Falando E se fez Tinho Tinho Um